E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Mas deixa muito like mesmo, né, Marcelo? Muito like, muita inscrição. Eu sempre deixo pra ela pedir, gente, que ela pede com jeitinho. Com jeitinho. Desesperada. Gente, por favor, não é? Aí, tá vendo? Enfim, gente, esse vídeo é que eu tô fazendo uma surpresa pro lindidia dos namorados. Sim! Yeah! Meu casal. Ai! Ai! Eu não tenho namorada aí, ó. Enfim, galera, o presente, a gente andou a cidade inteira já procurando pra mim poder fazer o vídeo pra vocês. E a Tindrina, adivinha? Não tem. Não tem. Achamos somente na internet. Então pedimos pela internet. Ainda não chegou. Porém pedimos um pouco tarde. É. Pedimos ontem pra chegar. Dois dias depois. Manhã talvez, né? É, então. Manhã seria que dia? Sábado. Sábado. Domingo é o dia dos namorados, pra quem não sabe. É, gente. Mas vocês vão ver esse vídeo na segunda. Na segunda. Sim, vai ser atrasado. Vai, mas eu deixei pra ir atrás o presente de última hora. Eu achei que eu ia sair, entendeu? Mas não achei. Enfim, galera, a gente pediu pela internet. E assim, é uma surpresa, tá? O Izinho hoje não tá em casa. Ele saiu pra uma reunião. E é uma coisa que ele quer muito, muito, muito mesmo. Já tem uns dias aí que eu pedi pra internet. E agora oremos que vai chegar, né, Marcele? É tempo. Aí esse vídeo vai ser gravado tipo assim. A gente tá gravando hoje, porque a gente vai hoje atrás de umas coisas. É, porque a gente vai hoje atrás de papel de presente. Ou caixa, não sei. Outras coisinhas a mais. E depois vai ter que fazer com o presente. É, amanhã tem o presente. E aí eu termino o vídeo. Ou seja, esse vídeo vai ser gravado em dois dias, ok? É isso. Vamos no dia. Se guardar peruca, né? É isso mesmo, galera. Porque a mulher, ela tem dois cabelos pra dar na cabeça. É o nosso camarim fazer o quê? Hein? Mano! Olha o canto de sessão. Mano! E eu tava gravando com a mão na frente da câmera de novo. De tão... Ah, mano. Que que é isso? Fala pra mim! Que que é isso? Marcando território, mamãe. É sério isso, Damon? É sério, mamãe? Que feio, cara! Galera, a gente não sabe o tamanho. Não tem na descrição. Falei pra Marcela que a gente levava essa daqui com essa cabeça. Aí fica um tamanho. Segura. Uma caixinha desse tamanho, não fica chora. É melhor ficar grande do que ficar pequeno. Eu acho que daí você tem que comprar as coisas pra encher essa caixa. Mas aí, ó, o que eu posso fazer? Escrever, né? Assim, ó. É. Você pode escrever que você sabe desenhar. Tô brincando. Desenhando, você escreve. E tem essa um pouco menor, que eu acho que essa daí já era ideal. Eu acho que já dá, né? Uhum. Se não der, a gente faz... Não sei, eu abro e coloco os produtos... Coloco os produtos de fazer barba, assim. Não é? É. Agora vamos atrás de um laço vermelho. Laço vermelho, isso. Gente, não dá. A gente conversa primeiro e depois fala... É, amanhã é ir gravar, que não tá gravando. As pessoas tão olhando mais, né? Porque eu sei que tô fazendo bagunça, mas sério. É, né? Eu faço bagunçada aí, né? Bom, galerinha do YouTube, o presente tá comprado. Mentira, a caixa do presente tá comprado. Se não chegar, vai ser só a caixa mesmo. Enfim, galera. Estamos indo guardar no carro. Por quê? Porque realmente eu preciso da tinta do cabelo. Mas eu tô com medo do izinho vir atrás de mim. Porque o izinho é um chicletinho, né, Marcelo? Ele é. Então é o seguinte. Vou guardar e depois eu vou voltar pra comprar a tinta do cabelo. Vamos esconder aqui, porque eu sei que na Serena ele não vai abrir, né, Marcelo? É claro. É o seguinte, galera. Agora, o que vai acontecer? Eu vou voltar com o vídeo somente amanhã. Se Deus quiser, se o vídeo... Se o presente chegar. Ai, gente. Se não, só domingão mesmo. Vai dar tudo certo. Enfim. É isso. Volto no outro dia. E aí, galera? Aqui estou eu. Outro dia. E nada do presente chegar. Mas agora é 11h20. Tá tranquilo. Geralmente eles entregam as entregas lá da portaria. Umas 3, 4 horas da tarde. O I tá tomando banho. Vamos ver, né, galera? Volto com o presente, será? Não sei. Galera, a Tawani falou que o presente chegou ali na portaria. E eu estou indo buscar agora. Eu ia sair escondida. Mas o senhor e o izinho apareceu bem na hora. Aí ele já começou. Onde vocês vão? Aí, ó. Nenhum lugar. Por que você tá fechando a porta? Tá daí, ó, mano. Que raiva. O que tá acontecendo? Onde a gente vai? Nenhum lugar. Daí eu falei, já eu venho. Fica aí. Enfim. Ele já tá desconfiado. Tá lá em casa. E eu vou arrumar o presente aqui na rua mesmo. Eu nem sei se a caixa vai dar certo. Enfim. Eu vou pegar aqui na portaria agora. E vai dar tudo certo. Bom, galera. Aqui está. Enfim, gente. Como eu imaginei, eu não ia conseguir gravar sozinha. Mas tá aqui, ó. Já tá aqui dentro, tá? Agora falta colocar o laço. Vou colocar aqui. Não sei se vai dar pra gente, pra vocês verem eu fazendo sozinha. Olha, né, gente? Que lindo. O que a gente faz? Cola aqui. E depois aqui. Não vai dar pra fazer que negocinho lindo que fica. Mas, gente, pra quem tá fazendo sozinha, tá maravilhoso, não é mesmo? Então, partiu o caso. Tá nervosa. Não sei se eu vou conseguir abrir a porta sozinha. Se eu vou conseguir gravar sozinha. Ai, abriu a caixa. Abriu. Não, não abriu. Ai, que difícil. Cadê o papai? Ele sumiu, mamãe. Já fica curioso, porque você lembra, né? O Stéfano chegou numa caixa assim. Amor, onde você tá? Vem cá. Beleirinhos. Presente. Ai, aqui eu tô ganhando um presente. O Damon tá achando que é outro cachorro. Já sei o que é. Deu pra ver aí no buraquinho, né, saiu do? Por que você não abre? Ai, que sem graça. Você comprou óculos de realidade virtual, mano. É difícil comprar as coisas pra mim e você acertou. É muito difícil. Obrigado. O que é pra mim e pra B? Na verdade, o Playstation é da B, gente. É da B. Mas esse aqui é meu. É, uai. Eu ia comprar os dois, João. Mas não dá, né? O que é? Os dois o quê? Os cinco e esse. Playstation 5 não dá. É muito caro. É muito caro. Será que tá certo? Eu entendi o que você estava falando. Você ia marmota. Tipo, por cima, assim. Elas estavam muito esquisitas. Elas estavam combinando alguma coisa. Você começou o vídeo agora? Não, ontem. Outro dia. Elas estavam muito suspeitas. Tinha aqui na cidade isso aqui? Não, não tinha na cidade. Eu procurei Londrina inteira na quinta. Daí eu pedi ajuda pra Tawana. Tawana achou na internet na sexta pra entregar no sábado. Entendi. Então foi impedido, não tinha. Não tinha em Londrina. Entendeu? E gente, vocês não sabem. Ele instalou o Playstation ontem. Ontem, tipo, aleatoriamente. Tava jogando. Ô, é ele mesmo aqui, os controlinhos. Tem joguinho do Iron Man, né? De voar, né? É. Ai, que é o primeiro voo. Aqui. É. Eu vou instalar. Ele viu a Bianquinha brincar. É muito legal. Aí ele ficou doidinho. Ele ficou perguntando, 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 perguntando. Gente, todo mundo que acompanhou faz muito tempo sabe o tanto que eu gosto de jogo. É. Todo mundo que assiste os vlogs da Fran sabe. Isso da hora eu tô jogando. Sim. Nossa, eu vou instalar agora. Seguiu eu jogando. Ah, vamos. Vai. Tamanho do bagulho. Nossa. Olha, gente. É isso. Realidade virtual. Pronto. Tu vai ficar de costas pra menino, galera. É, gente. Tá aqui o videogame pra mim. Eu não entendi por isso. Por que que tá aí? A TV tá aqui. Não tá? Sério? A TV tá desse lado. Não, tá aqui. Ah, meu Deus. Beleza, então. Aqui tem um controle de Playstation só pra mim. Estamos em realidade diferente. Deixando bem claro. É verdade, gente. Mas esse foi o presente do dia dos namorados pra ele. Você gostou? Muito. Minha mão tá em verde. Gente. Que doido. Olha que legal. Agora foi, agora foi. Foi pra cá? Que louco, mano. Mano, você tá vendo minha mão? Tô. Gente. Eu não aguento. Olha lá, eu sou um Iron Man. Tô lá, não. Tô lá. Eu tô vendo. Tô indo na missão. Aqui, ó. A missão. Olha as minhas mãos. Ó, se liga. Olha lá a mão dele, gente. Olha lá na TV. Vermelha. Bem aqui, ó. Bom, gente. É isso, então. Ele gostou do presente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Me segue lá no Instagram. E é isso. Um super beijo da Franzinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu virei um vovô. Tchau.